Maravilha! Cês tão bem aí? Então vamos de reggae! Música A nossa história é parecida com o que a gente se vira feio A nossa memória guardada, não vou nem dizer A nossa história é parecida com o que a gente se vira feio E todo sonho, quando for a sua hora, vai chegar Vai chegar, vai chegar, vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé E todo sonho, quando for a sua hora, vai chegar Vai chegar, vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé A gente não tem religião, mas tem fé A nossa memória guardada, não vou nem dizer A nossa história é parecida com o que a gente se vira feio A nossa memória guardada, não vou nem dizer A nossa história é parecida com o que a gente se vira feio E todo sonho, quando for a sua hora, vai chegar Vai chegar, vai chegar E todo sonho, quando for a sua hora, vai chegar Vai chegar, vai chegar A gente não tem religião Mas quem tem fé, bata a mão pra cima e faz barulho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Show de bola!